Seguimos para te contar que um acidente grave dentro de uma academia despertou a atenção para os riscos do uso dos equipamentos de musculação sem supervisão. É, um homem teve uma lesão na coluna e tem poucas chances de voltar a andar. E os especialistas alertam inclusive que qualquer, eu disse, qualquer descuido dentro de uma academia de ginástica pode trazer consequências bem sérias. O frequentador da academia que foi atingido por 150 quilos de peso se recupera neste hospital onde passou por uma cirurgia. O médico responsável pelo procedimento explicou que Regilânio sofreu um traumatismo grave na coluna que comprimiu a medula. O objetivo da cirurgia era exatamente realinhar a coluna dele para que ele possa ter qualidade de vida, poder sentar, poder ter todos os cuidados médicos devidos. O paciente já começou a fazer fisioterapia. O vídeo mostra Regilânio usando o equipamento para fazer agachamentos. Depois de um tempo, ele vai buscar mais peso e acrescenta no equipamento. Antes de reiniciar os exercícios, senta para descansar. É nessa hora que o peso caiu sobre os ombros dele. Cícero é coordenador da academia. Ele foi uma das pessoas que correram para socorrer o aluno e disse que o aparelho é novo e estava em perfeito estado. Ele pode não ter puxado a trava por completo e a trava pode ter ficado só na pontinha e foi o que causou isso. Esta personal trainer também acredita nessa possibilidade. É, a alavanca ou não travou totalmente, ficou para cima. Na internet é possível encontrar vários vídeos que mostram casos parecidos de acidentes, como o que aconteceu com a Júlia. Há quatro meses, ela fraturou um dos dedos do pé esquerdo ao deixar cair um peso. Eu acho que eu não calculei exatamente o tanto que eu tinha para tirar a anilha ali e acabou que escorregou da mão e caiu no pé. Toda vez que o aluno for usar um aparelho, ele precisa ficar atento e olhar se as travas foram acionadas e mais, se elas estão funcionando. Um outro detalhe é nunca colocar excesso de peso no equipamento. Agora tem um detalhe que é ainda mais importante. É jamais usar o telefone celular durante os exercícios, porque o uso do aparelho pode ter um resultado desastroso. Na primeira avaliação que fizeram, os médicos concluíram que Regilânio tem 1% de chance de voltar a andar.